Paz, Saúde, Sabedoria e Prosperidade Começa agora na Mundial Programa Cria-te na Luz Trazendo conhecimento para a evolução do homem Promovendo o equilíbrio mental, físico e espiritual Para atingir 100% de sua capacidade em todos os aspectos da vida Apresentação da taróloga e terapeuta sensitiva, Márcia Moraes Boa tarde, amados ouvintes Meu nome é Márcia Moraes e começa nesse instante o programa Cria-te na Luz A sua conexão com o seu grupo espiritual Boa tarde, Geraldo de Andrade Boa tarde, Márcia Moraes Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial Nesse momento, começa o seu programa Cria-te na Luz Com Márcia Moraes A sua conexão direta com a espiritualidade E com a compreensão dos seus objetivos Nossos telefones 3763-2294 Agora, vamos abordar o seguinte tema Você tem condição, você tem respeito por si próprio Quando você precisa tomar uma decisão Quando você precisa acabar com uma situação Ou iniciar uma situação Quando você precisa honrar uma palavra Você consegue fazer isso com facilidade? Ou é difícil para você? O respeito começa exatamente consigo próprio Ou seja, parte de você Se você não tem respeito consigo Se você não tem respeito com você mesmo Você não conseguirá respeitar o próximo Não é verdade, Márcia Moraes? É, isto mesmo Sábado passado, nós tivemos uma palestra Que já está entrando no terceiro módulo Com o Guardião Sr. Sete em Cruzilhadas E ele falou muito a respeito disso Da sincronicidade mútua Para que você possa se respeitar Em primeiro momento, você tem que ter Dentro do seu mental o que você precisa O que você gosta O que você quer para a sua vida E essa sincronicidade mútua Como ele chama Traz pessoas que se afinizam Através das diferenças Para que você possa Trazer o movimento da sua vida Ele fala Ele falou muito A respeito do movimento da vida também Para que você possa ter o seu objetivo concretizado Primeiro você tem que ter pequenos movimentos Conquistar pequenas metas E nessas pequenas metas Você consegue ter o prazer O prazer em si O prazer de ter as coisas que você conquista Principalmente também Novos amigos Ou um novo amor Alguma coisa que mude Nessa trajetória Para que você possa ter A conquista do objetivo final Por essa razão que ele chamou De sincronicidade mútua E isso não tem nada a ver Com a espiritualidade Tá minha gente Vocês sabem muito bem Que eu falo Através do grupo espiritual Mas Muito pouco Da espiritualidade Que eu concebo Eles não trazem Uma forma de ritualística Que eu chamo Para que você possa Ter o equilíbrio na vida Ele O nossos amigos espirituais Eles trabalham sim Com a forma de Pensarmos Com a forma de Sentirmos a vida Com a forma de Nos elevarmos E isso sim Principalmente Superar As nossas estagnações Então Quando eu falo Como Geraldo Andrade disse O que é importante Para você Você sabe isso Então Para que você possa Ter essas conquistas Você tem que ter As pequenas metas E assim Automaticamente Com o prazer diário De viver Com o prazer diário De viver Você começa A entrar na vibração Do seu grupo espiritual Da sua espiritualidade Ou das forças da luz O que você concebe Mas certamente Tem que ter Um porquê De tudo isso Né Geraldo Andrade É verdade Na trajetória Da sua vida Você vai ter que Falar alguns sims E principalmente Muitos não A maioria das pessoas Não conseguem Porque Existe uma certa Vamos dizer Uma certa Um certo Obstáculo Uma certa Limitação Com a palavra Não Só que É impossível Você agradar A todos E dizer sim A todos Quando você Diz sim A todos Você se Sabota Você não está Sendo Verdadeiro Consigo próprio Não está sendo Autêntico Com a sua Verdade Exatamente Exatamente Então aí Você acaba Sendo atropelado Pela vida Porque você Vai ficando Vai se Abandonando Então é necessário Ter uma Inteligência Emocional Para que você Consiga Com uma certa Facilidade Dizer Os não E os sims Que são necessários A sua existência É Até porque Quando eu falo Que isso não tem Nada a ver Com a espiritualidade Porque tem pessoas Minha gente Que não frequentam Nada Que não fazem Nada Que não acreditam Em Deus E estão com Os conflitos Emocionais Estão tentando Vencer as suas Metas Trazer os seus Objetivos Concretizados Mas estão aí Então qual a Diferença desse grupo Que acredita E aquele grupo Que não acredita Qual é a diferença É o bem estar Em si É a presença Existencial Nesta vida É ter ao seu lado Uma sincronicidade Mútua Pessoas Que se afinizam Com a sua vida Com a forma De pensar Não que eu estou dizendo Relacionamentos perfeitos Minha gente Porque O relacionar É para ter atrito Mesmo É para ter atrito Mesmo Mas é para que Vocês possam Juntos Subir a montanha Quando eu falo Que não tem nada A ver com a espiritualidade Porque vocês Ficam Ah eu vou rezar Isso aqui é energia negativa Minha gente Como o guardião Disse sábado passado Olha Para de achar Que é energia negativa Que essa vibração Da terra Já mudou Existe uma religião Do medo Que implanta medo Em você Dizendo que Olha O que está acontecendo Com você É energia negativa Existe uma batalha Aí No planeta terra Minha gente Para com isso Tudo que está acontecendo No planeta terra É uma resposta Do que foi feito Ontem É isso que está acontecendo O ontem Está vindo agora Para o presente Então Nós não cuidamos Do nosso planeta Nós não pensamos Na nossa irmã terra Então está tendo Uma resposta É óbvio Se agora Daqui para frente Nós não mudarmos Vai ter mais Respostas negativas Mas certamente Hoje Os nossos amigos espirituais Principalmente Os guardiões Que nem diz Os seus sete encruzilhadas Ele está muito mais Preocupado Com a forma Da coletividade Evoluir mentalmente Porque todas as pessoas Passam por conflitos Emocionais Vocês acreditam Minha gente Todo mundo Que eu atendo Um espaço Criante na luz Passa por processos Emocionais Estão numa baixa Vibração Mas são conflitos Emocionais São mulheres Que não acreditam Mais em si São homens Que parece Que já Buscaram 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 Muitos conhecimentos E a cabeça Parece um liquidificador Misturou um monte De conhecimento Ai Tipo assim Eles falam assim Ai sabe Eu conheci uma mulher Que ela é sensitiva E ela vê Anjinhos lá na lua Minha gente Acorda pra vida Minha gente Pelo amor de Deus Sabe Não adianta você Fazerem no mental De vocês Esse liquidificador E se no fundo No fundo Vocês estão aqui na terra É que nem meu guardião Falou Olha Ele fala assim Ele me chama de menina Menina Presta bem atenção Eu estou aqui E você está ali Existe uma distância Tamanha Se você não souber lidar Com seus processos Aqui na terra Nem que Jesus Cristo Baixe aqui Vai poder te ajudar Então O trabalho Do Criatina Luz É esse É justamente Trazer à tona A vibração Que você está Liberando Na sua vida Eu tenho a leitura Dos seus sete campos Vibracionais Através do seu grupo espiritual A minha mediunidade Ela consegue Detectar O que está Na sua vibração Porque você Que está emanando Isso para o astral Então não vai falar Ah, porque é culpa disso Culpa daquilo Não Você tem que entender Que você é causa A solução Dos seus problemas Qual o telefone Espaço Criatina Luz Geraldo de Andrade Telefone do Espaço Criatina Luz Para você Que necessita Compreender A sua missão Na terra Para você que Está querendo Um direcionamento Para você que quer Uma resposta evolutiva É 37632294 Repetindo 37632294 Gostaria de lembrar A todos Que o nosso trabalho Não visa Uma doutrina Uma religião Nós não Fixamos religião Nós atendemos E respeitamos A todas as doutrinas Sem discriminá-las Então você Pode ir Tranquilamente Lá você não Vai ser recriminado Ninguém vai querer Te converter A nada Você apenas Vai pegar Um direcionamento Para romper O seu ciclo De estagnação 37632294 O seu grupo espiritual Está muitas vidas Te direcionando Então há muitas vidas Então eles Têm mapeamento Da sua vida atual Agora Porque você Possui créditos E é óbvio Você precisa Experimentar a vida Você não é acertar Minha gente Você precisa Experimentar a vida Porque todo mundo Passa por processos Então não acha Que você está Você que está aí Rezando Rezando Fazendo esse ritual De 21 dias Que você sabe muito bem Se fosse para ajudar Já teria ajudado Você está com processos Aí dentro da sua casa Em relação ao seu companheiro Então você tem que acordar Para a vida Tá E como é que eu acordo Acreditando em mim Essa é a verdadeira chave Da espiritualidade Porque aí você consegue Superar os seus obstáculos O seu grupo espiritual Ele sabe disso Só que a gente precisa Curar essa vibração Seus sete campos vibracionais E a mensagem psicografada Faz isso Ela traz a cura A cura Porque aí você tem A percepção Do que está errado E consegue Driblar Todas essas nuvenzinhas Como diz o meu guardião Todas essas nuvenzinhas É que está no seu pensamento O espaço Criatina Luz Fica ali perto Do Jardim Bonfiglioli Avenida Rio Pequeno Corefeu Azevedo Marques O espaço Criatina Luz Ok? Vamos atender Os nossos ouvintes Giam Você que quer falar Com a Marcia Moraes Aqui na rádio No 3016 1764 1765 66 67 68 Temos algum ouvinte na linha? Alô? Alô? Quem está falando? É Cristina Oi Cristina Tudo bom? Tudo bem Você mora onde? Na Americanópolis Americanópolis Ouve sempre o nosso programa? Ouço sim Muito bom Você acredita que você tem amigos espirituais próximo de você? Ah, eu acredito Você sabe que eu não acreditava, né? Eu não, aliás, eu não acreditava em Deus Eu não acreditava em nada E aí, na minha busca por todas as religiões orientais Porque eu sempre, assim, quando eu fui buscar Eu acreditava que existia um Deus interno Então eu fui para a messiânica Eu fui para a maricare Eu fui para a seixono Eu fui budista Aí, o que aconteceu comigo? Aí eu virei macumbê Eu também gosto de tudo um pouco É, mas eu acho que, assim É que nem eu falei Você não pode fazer do seu mental um liquidificador Você tem que fazer aquela vitamina Que te dê o suco necessário Para te sustentar nessa vida Então eu pego um pouquinho de tudo Me dá sete números De 1 a 99 7 12 15 Fala um pouquinho mais alto, por favor 21 Aí É 16 30 E 24 Qual é o seu nome mesmo? É Cristina Cristina é assim Você está passando por um processo energético Assim, que não faz a sua vida mudar Esse processo energético Eu vou falar aqui É negativo Então as coisas não mudam para você Ano a ano As coisas não se repetem Tudo está ligado ao seu emocional Você precisa cuidar da sua criança interior Porque você recebe sequelas emocionais paterna Da criança que você foi um dia Então o que acontece? O seu mental não te fortalece Você não acredita em você A ponto de superar o que tem que superar Então algumas coisas acontecem repetitivamente na sua vida A sua espiritualidade O que ela quer de você? Que não tenha mais essas oscilações Existe uma oscilação emocional muito grande dentro de você Para que você possa encontrar a sua verdade Principalmente que eles querem que você encontre a sua verdade A sua verdade não está no complemento do outro Desculpa O complemento no outro A sua verdade está em você Quando você acreditar Quando você curar essa criança interior As coisas começam a acontecer no firmamento do coração Ai, tá bom Tá bom, meu amor? Tá bom, obrigada De nada, meu bem Vocês viram que tudo é emocional? Tudo é emocional? Então as coisas começam a repetir na vida da gente Vocês podem ver Comecem a fazer um diário Eu tenho um diário Eu sei a hora e quando o processo vai começar na minha vida Porque sempre se repete da mesma forma É assim Começa vocês escreverem para vocês verem Ano após ano Vocês passam a meia Vocês não conseguem superar O universo ele traz justamente o que você precisa No caso dessa nossa ouvinte É resolver o conflito emocional dela Que ela precisa entender A grande mulher que ela é Tem mais alguém na linha, Jean? O telefone do nosso espaço é 3, 7, 6, 3, 2, 2, 9, 4 3, 7, 6, 3, 2, 2, 2, 9, 4 Vocês vão lá Passam na terapia mediúnica comigo Depois eu já direciono vocês para a terapia das flores A evidência dos cristais São N tratamentos para proporcionar o aumento da sua vibração Alô? Alô? Oi, meu amor Boa tarde Boa tarde Qual é o seu nome? Margarete Margarete Nossa, eu tenho o nome de uma grande amiga Que chamava Margarete Tinha porque agora ela viajou para outro lugar Me dá 7 números para mim De 1 a 99 Omar, você na verdade Eu queria ver para o meu filho Ai, mas é complicado Sabe por quê? Deixa eu te explicar por quê É assim Normalmente quando as pessoas vão lá no espaço Que elas dizem Ah, eu queria ver para o meu marido Não Eu tenho a conexão Para dizer algo para você Certo Tá? Eu não consigo Infelizmente eu não consigo visualizar e nem sentir a vibração do seu filho Porque não é o seu filho que está pedindo ajuda Certo Sabe, é que nem Quem está com sede vai até lá e pega o copo Então eu consigo matar a sede daquele que faz o movimento Certo Então vamos fazer o seguinte Me dá 7 números para você 16 23 48 56 90 90 90 E 18 18 Isso Margarete, né? Olha, Margarete, presta bem atenção É claro que você precisa entender agora principalmente o que você traz de lição que se repete em relação ao seu pai Você está extremamente sem foco para direcionar a estrutura da sua família Eu não estou falando em relação ao seu filho não, estou falando em relação a você Da mulher que você é Existe algo aí que está se repetindo em relação ao seu pai na sua vida Você tem um poder espiritual muito grande, muito elevado Você tem N dons espirituais, você tem um poder de cura latente O seu elemento água está no negativo Você precisa agora se colocar mais na frente da situação para não passar por processos do passado em relação ao pai Certo Entendeu? Entendi Porque assim, não tem como eu falar do seu filho Tá? Liga lá para nós, você vai ver, olha, essas coisas que você está passando é facinho Tá bom? Obrigada Um beijo, meu amor Boa tarde Você acaba de ouvir na Rádio Mundial Programa Cria-te na Luz Apresentação da taróloga e terapeuta sensitiva Marcia Moraes Pela Tua 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 T